Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Hoje, na nossa série, a gente está trazendo aqui um convidado especial, o Paulo Cesar Loff, o nosso amigo criador aí com mais de 50 anos de idade, criador de canários de cordês, de 1995. Hoje ele cria numa média de mil filhotes por ano, cerca de 50 cores, todas com o fator vermelho. Também é criador de cães, pastor alemão. E, em 2013, ele criou a empresa Biosupreme de Alimentos, especializada em nutrição de pássaros. Bom, vamos ver aqui, tem algumas perguntas aqui, Paulo. Vamos ver se você... Vamos ver se tem algumas perguntinhas aqui, o pessoal do nosso canal aqui. Principais perguntas. Terma Azul, nosso amigo Eduardo. Então, no caso de estrusada, ela é obrigatoriamente, tem que vir com níveis de garantias mínimas? Então, não seria a melhor opção? Ele quer saber se as estrusadas você deve procurar sempre com o mínimo de garantia, que a ração tenha uma boa qualidade. É, eu vou te explicar assim, aquele nível de garantia de produto, aquilo ali, às vezes, é meio engano um pouco, né? Porque se tu olhar assim, por exemplo, tem uma mítica, dentro que só o que vale é proteína, né? Os canários é uma coisa incrível, cara. Um tempo atrás, eu escutei o lançamento de uma empresa fazendo uma ração para canários com 25% de proteína bruta, porque era para canários de grande porte. Uma surpresa para mim, que eu, desde pequenininho, cara, esse negócio de nutrição, cara, um dos meus ídolos de infância era um senhor, professor universitário, amigo do meu pai, que fazia as rações para o nosso gado leiteiro, que eu me criei nisso aí, né? Então, tu imagina os ídolos que eu tinha na minha cabeça, um formulador de ração, cara. Eu gosto muito de nutrição, sou maluco por nutrição, né? Aí eu escuto o pessoal falar que tem uma ração especial para canários de grande porte, 25%. Bom, então, para avestruz tem que ser de 90% de proteína, porque é muito maior, né? Para avestruz é 13%, 14%, 15% de proteína bruta. O que interessa, na verdade, assim, nesses níveis, não adianta só ter níveis de garantia, tanto por cento de proteína, tanto de cálcio. Olhe principalmente os ingredientes, principalmente assim, se tem ou não tem os eventuais substitutivos. Porque às vezes o cara põe lá que vai utilizar arroz tipo 1 e bota eventual substitutivo um farelo de trigo, um farelo de arroz. Ele está usando um produto lá que é 10 vezes mais barato, né? Então, olhe principalmente os ingredientes. Porque proteína, por exemplo, nós temos proteína de pena. Se eu errar nos níveis aqui, não me xinguem, é só como exemplo, tá? Porque eu não lembro tudo de cabeça. Proteína de pena tem 92% de proteína bruta. A absorção dela em aves é praticamente nula. Para outras espécies até absorve bem, mas pena não. A proteína do ovo, in natura, um ovo cozido e tal, vai ter 16% de proteína bruta. Mas é quase toda absorvida essa proteína, né? Um pássaro normalmente necessita entre 13% e 16% de proteína bruta. O que vai variar, então, é a qualidade da proteína, né? A forma como ela é biodisponibilizada, como ela é absorvida, como ela é disponibilizada pelo animal. Tanto a proteína, quanto a vitamina, quanto o carboidrato. Nunca ouviram falar de, ah, esse é um carboidrato bom, esse é um carboidrato ruim. Não quer dizer que é bom ou ruim. A forma de absorção, como é que ele é. Quanto mais tempo fica na circulação, menos tempo fica. Mas a proteína tem esse problema, se ela é absorvida ou não. Pega, por exemplo, o carbonato de cálcio que tem presente nas cascas de ovo. A pessoa diz, ah, é uma baita fonte de cálcio. Para a ave não é. A ave quase não consegue absorver aquela casca. Ah, mas por que ela come a casca logo que o passarinho nasce? Ela come para esconder isso aí do predador. Para o predador não enxergar a casca caída lá no chão da árvore e saber que ali tem um ninho de filhote. É para isso que ela come. Ela não está comendo por causa de fonte de cálcio. Fonte de cálcio, ela come dos grãos, das sementes, das outras coisas, né? Então a gente tem que dar, preciso dar uma fonte de cálcio. Então dá uma fonte de cálcio decente e mais. Tem fósforo junto, tem vitamina junto para absorver esse cálcio, né? Então tudo isso aí. Então, ah, estrusada é boa? Sim, é os níveis de garantia. Mas mais ainda dos níveis de garantia, procura ver quais são os ingredientes dela. Aí eu acredito. Os ingredientes. Outra pergunta aqui, Paulo, também, do Nelson. Ele fala assim, a granulação, o tamanho da ração estrusada interfere muito na alimentação das aves? Tem que ser uma ração própria para cada espécie? Nós temos um problema, assim, de hábito, né? De espécie. O grande problema da granulometria, que se chama granulometria, isso aí, tamanho de partícula para as aves, é o seguinte. O que aquela espécie está acostumada a comer? Depois que foi para o papo e passou pela digestão, não vai mais importar. Mas até ir para o papo importa. Se ela consegue apreender aquilo. Por exemplo, o canário. Um grande problema de dar para canário e para alguns tipos de psittacídeo, a ração estrusada, é que eles têm a mania de quebrar. E aí, quando ele quebra, perde a metade. Tem alguns psittacídeos que eu conheço que ficam brincando. Algumas espécies que brincam com a ração de pássaro. É, cara. Então, assim, os pássaros silvestres têm muitos, por exemplo, que têm o costume de molhar a estrusada antes de comer. Cardial, por exemplo, molha a estrusada e depois come. Imagina a perda que dá disso aí. O manejo difícil que é isso aí, porque vai umedecer e tal. Por que eles estão fazendo isso? Para chegar no nível de maciez que a espécie está acostumada. Trinca-ferro gosta de comida macia, né? Então, se puder uma estrusada um pouco mais dura para ele, ele pode até comer, mas não é o que a espécie quer. Então, o tamanho da partícula vai influenciar o tamanho... Vamos dizer assim, o tamanho da partícula estrusada, da bolinha da estrusada, vai influenciar no modo que a espécie consome ou não. E se desperta o interesse dela ou não. O tamanho da partícula, que é quanto está moído o trigo, quanto está moído o milho, isso aí sim. Isso aí vai influenciar depois na questão da absorção. Mas isso aí pode ter certeza. Passou pela extrusão, está de um tamanho adequado. Está bem adequado. Outra pergunta aqui é referente a farinhadas. Farinhadas se dá o ano todo ou somente em alguma época? Pois é. Eu dou farinhada todos os dias do ano para todos os pássaros. Porque eu uso aquelas duas coisas. Eu uso uma mistura de sementes. E vou dizer por que eu gosto muito de mistura de sementes. Uma mistura de sementes bastante completa e uso uma farinhada para todos os pássaros, todos os dias do ano. Porque não tem justificativa para não dar isso. Ah, mas eu não vou dar porque economizar. Cara, pálida. Então, faz o seguinte. Cria menos, né, cara? Aquela história, né? Planejamento. Cria uma quantidade menor, cara. Porque realmente, assim, no começo é fácil. Tu tem 10 casais, mas daqui a pouco tu vai... 10 casais são 20 pássaros. Da daqui a pouco vai ter os filhotes, vão ser 120 pássaros. E tu vai ter que aguentar um ano e pouco até que eles participem dos concursos e sejam vendidos. E tu, efetivamente, põe a grana no bolso se você for bem nos concursos e conseguir vender. Então, tem tudo isso. Então, de repente, cria menor. Lucas, Lucas Villanova. Ele pergunta assim. No caso dos piscitacídeos, é bom variar sementes, extrusadas, saladas ou é melhor só extrusada? Claro, vai te dizer assim, não. Ou trabalhar só com um tipo de... Porque, assim, eu vejo muitos falando assim. Ah, só dou um tipo de comida para facilitar, né? Só dou uma que tem tudo. Varia no máximo dar uma salada. E a outra pergunta dele é... Farinhada, ela é feita com ovos? E eu posso misturar ovos nela? A gente tem que ler e olhar o ingrediente, né? Algumas farinhadas têm ovo integral desidratado. Outras não têm. A gente tem farinhadas lá que não têm nada de glúten e nada de ovo, por exemplo. Nada de sódio, né? Porque alguns criadores pediram para desenvolver uma farinhada assim. Então, tu tem que ver o que tem de ingrediente. E a questão de usar ou não usar ovo vai muito de como o teu plantel está habituado. Eu uso farinhadas, por exemplo. Eu uso a Velotecria Mais, que hoje eu garanto para vocês que é a farinhada mais avançada que tem. Cara, sem medo nenhum. É uma das farinhadas que tem os melhores ingredientes que existem hoje na ornitologia mundial estão dentro dessa farinhada. A linha Velotecria. Cria mais e a Velotecria muda, né? É uma farinhada focada, feita para todas as espécies e tal. Ela tem ovos dentro dela. Mas eu adiciono o ovo cozido porque os pássaros adoram comer com o ovo cozido. Então, por que eu não vou usar o ovo cozido? Claro que eu não vou dar em excesso, né? Mas eu uso uma quantidade, sei lá, 20, 30% de ovos cozidos. Eu cozinho em micro-ondas, aliás. Ovos cozidos eu misturo na farinhada, bato no processador e sirvo nos pássaros. Eles adoram, cara. Eles comem muito. Eles têm ela seca à disposição 365 dias por ano. E dentro, quando nascem os filhotes, eu ponho essa farinhada com ovos e tal. Ponho dentro da gaiola. Eu daria, Lucas, para responder, Lucas. Eu daria, assim, eu acho que uma... Se tu conseguir dar uma mistura de sementes, pode dar estrusada também se tu gostar, tá? Mas aí na farinhada, usa frutas, verduras. Tudo isso vai contribuir para a alimentação dos pássaros. Por que a gente tem algumas restrições em relação a algumas frutas e verduras? Porque nos canários de cor, por exemplo, nos canários de cor amarelo, a gente quer determinados pigmentos, né? Então, eu quero uma tonalidade de amarelo específica. Então, se eu usar, por exemplo, milho, eu não tenho essa tonalidade. Já passou o amarelo. Nos vermelhos, eu tenho que usar a cantaxantina, que é um pigmento vermelho. Então, só por essas restrições. Por questão nutricional, cara, quanto maior variedade, melhor. Entendido. Tem uma pergunta do seu Moisés Bragamonte. Ele é aí do Rio Grande do Sul. A farinhada pode substituir a estrusada? Farinhada e estrusada, Moisés, é aquilo que eu sempre digo, né? As duas são a mesma coisa. Só que a diferença é que uma vem em bolinha e a outra vem moída. O que eu quero te dizer é o seguinte, assim, ó. Normalmente, a estrusada não consegue substituir a farinhada. É o contrário. Pega um pacote de estrusada e compara com um pacote de farinhada, tu vai ver a diferença de ingredientes dentro dele. Nós temos lá... Não vamos falar em premix, porque aí vira as dezenas, né? Mas a gente tem lá rações... Por exemplo, a média de ingredientes das nossas rações é 23 ingredientes das nossas farinhadas. Das estrusadas é menos, né? Então, tem que pensar numa coisa assim, ó. O que tem dentro daquela farinhada? Por exemplo, tem algumas farinhadas com plasma sanguíneo, tem outras com farinha de grisálida, tem outras com glúten de trigo. São alimentos, assim, fantásticos, super metabolizáveis, né? E, às vezes, nas estrusadas não tem isso. Então, aí, como é que tu vai poder comparar? Então, tu tem que pensar bem assim, ó. O que são as farinhadas e o que são as estrusadas? Tu vai pegar aquele prato que tu tá querendo servir pro teu filho, querendo fazer ele comer a verdura, e não comer só o bife e a batata frita, né? Tu vai pegar o arroz, o feijão, a verdura, o legume, vai moer tudo isso aí, o tomatinho, o espinafre, que ele não tá muito afim de comer, vai moer tudo isso aí, ou fazer uma bolinha, ou dar de forma moída e misturada. Então, na verdade, as estrusadas e as farinhadas são assim, depende do que tem dentro. Depende do prato que tu montou. Ah, mas tem uma, meu pássaro, come, come, adoro essa ração e tal, mas não tô com bons resultados. Vai ver a batata frita ou a bolacha. Meu filho, se der batata frita e bife, o dia inteiro, ele come só isso, né, cara? Ele come o dia inteiro. O mesmo Lucas Villanova, ele pergunta, quais os critérios pra usar e escolher boas sementes? É a questão de germinação ou é a mesma fornecedores de qualidade? Origem, cara, e fornecedor de qualidade. Outra coisa não tem, Lucas. Visualmente, não tem como saber. Não tem como saber. Teria que mandar fazer um laudo, e esse laudo não é barato e não é tão acessível também. Então, meu, compra de uma empresa boa. E assim, sempre, normalmente, custa um pouquinho mais caro. Não é porque a empresa quer te cobrar mais caro, é porque ela tem custo, porque aquela semente que saiu ruim, ela descartou. Então, vai ter um... Assim, ó, lá quem vendeu pra empresa. Tem duas, cara. Tem uma meia-boca aí que... O que custa? Uma alpista e meia-boca custa quatro reais. O bom custa dez. Qual é que a empresa quer comprar? Só pra te falar um caso. Um tempo atrás, esse que nós importamos, tava contando que... Ele disse que a única empresa que ele ouviu até hoje comprar alpista e pedir por laudo de qualidade, né? A rastrabilidade foi a nossa e tal. Então, ele elogiando muito e contou um caso muito curioso. Que ele comprou de um espólio, porque tu sabe que a alpista é meio autoconservável. Não tem problema de caruncho, não tem problema de nada. Ele comprou de um espólio de uma senhora que tinha morrido o marido e ficou lá na fazenda há 11 anos no alpista e depositado. Ele comprou todo o estoque da alpista. Era um estoque enorme. Um pessoal muito rico, nem sabia o que tinha dentro da fazenda. Fui lá e comprou. Adivinha pra onde é que ele vendeu esse alpista? Que país que ele vendeu? Vendeu aqui pra nós, porque a gente quer comprar por preço, né? Vendeu aqui pro Brasil. Ele disse, cara, eu dei uma passada numa limpeza, ainda tava germinando e tudo, mas imagina um alpista, a diferença de nutrição num alpista fresco, colhido com passado por um processo todo e outro. Ficou 11 anos guardado. 11 anos guardado. A questão dos agrotóxicos nas sementes. Se isso é um mito ou a gente tem que se preocupar com isso também? Ou se tem alguma forma de eliminar um pouco? Se caso você não desconfie, né? Se tem alguma coisa pra ser utilizado pra eliminar. Caso tenha, né? Não, na verdade é assim, né? Na verdade, o grande problema não é de agrotóxico nas sementes. O grande problema nas sementes é micotoxinas, né? Seria, assim, o cocô do fungo, né? Seria o resíduo da ação do fungo. O fungo até não é o problema. O problema é o resíduo que ele deixa que é essa micotoxina, né? E essa não tem como limpar e ela ataca os órgãos vitais das aves. Então, o grande problema não é agrotóxico. E agrotóxico mais em sementes é mito, né? Não tem grande problema nenhum. Não pode consumir a semente sem problema nenhum. Especialmente agora, depois de, sei lá, décadas que não se usa mais os organoclorados e organofosforados, né? Ah, aqui para complementando aqui, ó. Girassol para psitacídeos. Eu posso só dar girassol para psitacídeos? Pergunta que todo mundo me faz, né? Eu só dou girassol. Eu só dou girassol. Vai fazer mal? Cara, é aquela coisa, né? O bicho gosta de comer, mas é o que eu estou dizendo, cara. É você dar a bolacha e batata frita o dia inteiro para ele, né? Ele vai comer isso aí, vai adorar o dia inteiro. Mas quanto tempo vai durar, né? Não, não pode, cara. Só girassol não pode. Mas é difícil acabar com esses mitos, né? Ó, o criatório Camargo, Luciano Camargo. Boa noite, Luciano. Fala, senhor. Fala, senhor. Fala, senhor. Fala, meu amigo, né? Bom, o César e o doutor Paulo falando. Grande duplo. Obrigado aí. Ó, outra pergunta aqui. Aldineia Carvalho. Leite em pó pode ser adicionado à farinhada? O problema do leite em pó é o seguinte, que a proteína que vai ser, que digamos que seria o principal, né? De usar o leite. Seria por conta de fornecimento de uma proteína de qualidade vai ser muito mal absorvido pelas aves, tá? Então, assim, ó, leite em pó, como palatabilizante, alguns psilacídeos gostam muito de leite em pó. Mas eu acho que tem tanta outra coisa mais adequada para usar que o leite em pó ficaria lá para o final. Uma pergunta aqui. O pessoal está falando que a Biosupreme já está em todos os estados do Brasil, porque tem muita gente do Nordeste, muita gente de alguns lugares que, às vezes, não conseguem encontrar. Tem muita gente falando bem dela aqui, mas diz que, às vezes, é difícil encontrar. Se você puder estar dizendo se já tem fornecedores em todos os lugares ou ainda está, assim, nos principais centros, você ainda encontra, né? Com uma grande variedade. Nós estamos há oito anos no mercado, né? A gente vende para todos os lugares do Brasil e tem mais alguns países na América do Sul que a gente vende também. O grande problema é o seguinte, é chegar nos pontos de venda todos de um país desse tamanho, né? A gente depende de distribuição. Até hoje passamos o dia inteiro em reunião sobre isso, essa semana passada também, vendo possibilidades de fazer chegar. Mas hoje a fábrica, né? Qualquer contato com a fábrica ou com distribuidores que a gente tem pelo Brasil, a página até está sendo renovada, da biosupremo.com.br, mas tem no Instagram, tem no Face, tem tudo quanto é canto ali, tem os meus telefones também. Entrando em contato com a fábrica, a gente remete para qualquer local do país, tá? E não... É muito mais barato do que se imagina. Viu, pessoal? Então, o pessoal que está nos acompanhando aí, não é desculpa, se vocês quiserem adquirir, é só entrar em contato. A gente vai deixar na descrição do vídeo depois. E as grandes lojas também, as grandes lojas virtuais aí, Pena Firme, Terra dos Pássaros, e todas têm para vender produtos da Biosupremo. Todas têm para vender também, tem da Biosupremo. Então, é só dar uma procuradinha aí, às vezes você não vai encontrar lá na sua agropecuária, na sua loja, na sua cidade, mas você encontra em alguns fornecedores, em alguns grandes centros, e pode comprar direto da fábrica, né? Não tem proibição de comprar da fábrica se houver necessidade, né, Paulo? Não. Então, eu gostaria de agradecer aí a presença sua. Sempre que a gente precisar, aí eu vou pregar o grito aí para você, se você puder, está sempre nos atendendo aí. E sabe, a gente vai falar alguma coisa mais técnica, né? Até um tema, a gente pode estar discutindo alguma coisa que você acha importante, a gente está falando, ou batendo, né, debatendo alguma coisa técnica, até mesmo para a gente discutir. E agradecer a sua disponibilidade, a nossa amizade continua cada vez mais forte. E a gente aqui no nosso canal, a gente sempre tenta trazer informações técnicas de qualidade aí, e sempre que é possível trazer pessoas que nem você, que já são anos, né, juiz, trabalha com pesquisa, né, e tem a sua própria empresa que formula alimentos e se preocupa com os animais, é muito importante. Na verdade, eu agradeço o prestígio que nos deram de estar escutando até agora e dizendo que podem sempre contar comigo para o que precisar. Estou sempre aqui à disposição. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal. Toda semana, segunda e quinta-feira, lives ao vivo aqui no canal e depois lives gravadas. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Até a próxima!